João Sorge, João, o Brasil está muito bem representado no ranking ITF, você é um dos três brasileiros entre os 15 ali e aqui jogando o Future, paralelo ao Brasileirão que algumas vezes você também já disputou. O que você está achando aqui da organização e o que você tem para dizer dessa sua temporada até agora? Eu acho que o torneio, a estrutura aqui do clube, o clube oferece são 19 quadras, é bem legal, é o torneio mais importante do VNU do Brasil e eu acho que o nível é sempre legal e bem disputado porque além de ser na época das férias todos os meninos e meninas querem vir jogar, então é um torneio bem disputado, eu acho que está bem legal como sempre foi desde a época que eu jogava, ele continua, apesar de ter saído do Brasil, ele continua muito legal de jogar. E quanto a minha temporada, eu acho que esse ano está sendo o melhor da minha carreira, é o que eu estou aproveitando mais, viajei o mundo todo para jogar esses torneios juniors, tive o prazer de jogar Grandes Lances, que eu acho que é uma experiência que qualquer um que possa passar, eu indico que faça o possível porque vale muito a pena, né, tanto como experiência como prazer de estar lá, eu acho que foi uma experiência muito válida para mim. E agora, né, para o resto da temporada, eu acho que é junior mais o West Open, né, que vai ser mais uma experiência importante e aí pensar no profissional a partir de agora, já estou jogando alguns filters, estou aqui, estou nas quartas de Curitiba, que é um resultado legal, estou somando alguns pontos e a partir de agora é isso, jogar o West Open, tentar ir bem lá, né, terminar o junior com chave de ouro aí e depois pensar na carreira profissional. Você estava falando dos Grandes Lances, né, com certeza é uma realização pessoal para qualquer um estar em um desses torneios e o Brasil voltou a disputar esses torneios grandes, disputava já com uma geração atrás, mas com o Thiago, depois que ele ganhou a Austrália ali, começou a brigar mesmo e praticamente abriu as portas para a sua geração também, como é que você vê isso, cara? Eu acho que isso é verdade, o Thiago, ele deu um impulso para a gente, assim, ele mostrou para todos os brasileiros que é possível chegar lá, né, porque muitos, eu acho que tem uma visão um pouco, que é um pouco distante, é um sonho um pouco distante, mas eu acho que se brigar, se treinar, qualquer um pode chegar lá e eu acho que é uma experiência, assim, como eu nunca tive na minha vida no tênis, assim, sabe, eu acho a melhor experiência que eu tive na minha vida no tênis, eu já ganhei Brasileirão, já ganhei torneios legais aqui no Brasil, mas estar lá no meio desses torneios Grandes Lances, eu acho que é a experiência mais rara do que eu já tive até hoje no tênis, então eu acho que todos que tiveram oportunidade tem que ir. Você é muito jovem, né, cara, que tem jogadores que são da sua geração mesmo e que estão disputando Brasileirão, você acha que o fato de você estar aqui também é um fator para eles se motivarem também? Ah, eu acho que sim, eu acho que independente do torneio que está jogando, a pessoa tem que sempre estar motivada, né, eu acho que cada um dentro do seu nível tem que sempre dar o máximo, eu acho que o fato de eu estar aqui é com certeza o motivo, porque eles podem ter um parâmetro, eu acho, de como que é o nível lá fora, porque eu estava jogando os torneios lá da Europa, né, então eu acho que eles podem ter um parâmetro de como é o nível lá fora, então eu acho que é legal nesse sentido. Esse ano aqui a gente tem praticamente seis brasileirões aqui durante a temporada, né, você apesar de jovem, como eu já falei, você não teve essa chance, você já está, digamos assim, num nível acima, como é que você vê esse circuito, cara? Ah, eu acho que esse circuito é importante para os brasileiros que ainda não têm a oportunidade de jogar fora do país, eu acho que é uma oportunidade de subir no ranking brasileiro, de estar jogando os torneios, né, e aí se destacar no cenário nacional e quem sabe depois no internacional. Tá certo, última pergunta, só, a gente estava com o Bruno Santana agora e ele falava muito da saudade de casa, né, você já matou a sua saudade depois de toda essa gira aí, como é que está? Ah, então, eu cheguei de Wimbledon e fiquei dois dias em casa, né, agora esse ano a vida está corrida, eu estou viajando direto para fora do país, né, então eu cheguei, já vim para cá, está bem corrido, mas eu acho que isso faz parte, deu para ver um pouco a família, né, e eu acho que deu para matar um pouquinho a saudade. Não, 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 não.